Iroko Kisselé, herói Iroko e só herói, no princípio havia eternidade, e na eternidade o tempo ainda era silêncio, dança antiga da criação, o Aie fez-se nos mistérios do Axé, o tempo começava a falar, plantou-se a primeira árvore, Iroko, Iji Alorum, e ele passou a escutar a voz do tempo, genitor do sagrado, raízes para o alto e para baixo, Aie e Orum ligados, orixá da árvore, árvore orixá, e os outros orixás por ele descendo ao Aie, Árvore orixá dos mistérios, raízes ancestrais no fundo da terra e também bailando ao vento pelos céus, orixá árvore do infinito, do início e do fim, mestre de todas as árvores e todos os oçaidi curvam-se à sua existência, árvore da vida do que é, do que foi, do que virá a ser, e a vida seguindo sendo vida, irmão do Aie, a feiticeira mãe de um passarinho, e de Ogboi, a mulher com dez filhos, é árvore das mulheres pássaros e amis, semeadoras rígidas nas respostas aos pedidos, germinou como lar e guardião da ancestralidade, enquanto ele reside mesmo no tempo, sem amarras, sem clausuras, quando os oluôs pediram para Iroko fazer parte do Axé, não quis ele casa alguma, viveria livre junto ao povo de santo, junto a todas as nações, no balanço do tempo, Iroko acolhe os temores e consola as aflições, justiceiro, Iroko dá, Iroko tira, engole os devedores, corrija as desfeitas, reclemente com os arrependimentos, conforta suas iaus e guarda a natureza, Foram os orixás ao encontro de Iroko, e então Iroko Árvore, morada dos orixás, grande e belo, Iroko protege da tempestade e conversa com o vento, através dele, suspirando seus chamados e espalhando sua dádiva, Iroko, orixá do Morim, cabendo aos homens abraçá-lo com o ojá, Na dança da vania, andando Iroko pelo Aie, conta o que viu e o que ouviu, quando amou e quando guerreou, ao fim, fincando-se no chão, a grande árvore sagrada, Iroko dos ciclos, da terra, do ar, do fogo, do sol que brilha quente e forte queimando o mundo, as folhas mortas que caem sob o desígnio do tempo rotundo, do frio gelado que castiga com dores na alma, as flores do recomeço da cicatrização da ferida, da vida sem vida dos minerais, a magia da água como fonte-mãe e alimento do axé da vida da natureza, Iroko e só herói Iroko que se lé, Iroko dos caminhos, caminhos que vêm e vão, e o mundo rodando à sua vontade, na floresta, ao lado de Ossai, declama com seus galhos e folhas retorcidos, mistérios do verde universo, Orixá se transmuta em árvore, a árvore se torna Orixá, e o povo virando no santo, o grande guardião e a vida em louvação, Orixá a árvore das trilhas em cruzamento, Iroko, enfim, senhorio do Otin, árvore também vivendo a dos mortos, com Iku revelando-se indomável aos pés durante a noite, árvores e cemitérios dos AGGs e dos Abikus, lança sua sombra cobrindo os términos dos ciclos, em junção com os segredos de Nanã e Obaloaí, Generoso, grande amor de Oá, Iroko também brilha e vibra possibilidades de renovação, senhor do que recomeça, do que o vento leva e traz no toque da tabaque da transformação, pois ele ouve o tempo e o tempo segue, ciclo eterno de mudança, O branco, a sua cor, união de todas as cores do arco-íris da sua ligação com o chumaré, o mesmo branco do sangue dos ibis, ele, a brasileira gameleira, em comunhão com o batalá, assim, a árvore orixá da fartura e da fertilidade, feliz, dá frutos, árvore maior, Iroko é e será para tudo sempre a abundância da plenitude dos dois mundos, de sua copa frondosa, resplandece o equilíbrio sobre tudo, Iroko regenerando a vida infinitamente, fazendo triunfar a união na paz do xalofã, cujo opachorô é feito de um de seus galhos, enfim, rigoroso, caem as folhas como lágrimas de desespero implacável contra aqueles que cultivam o erro, o orixá quebrada a guerra quando não é tempo de perdoar, todavia, Iroko também sabe curar, sempre disposto a ouvir, e como gosta de ouvir, lamentos, pedidos, choros, rezas, agruras, dores, tristezas, paciente, escuta-os, reto, cobra as alegrias e as farturas atendidas, mulheres e homens, nas raízes e troncos sob as folhas, batem cabeça pelas bênçãos do seu axé, por perdão, pelos erros cometidos, os antigos ainda contam, por fim, que Iroko soprou através do vento, um chamado a uma jovem que dançou e rodopiou, indo girando ao seu encontro para tornar-se filha, e hoje, em sua homenagem, ela, a unidos de Padre Miguel, pede licença, com o estandarte, esplandecendo o vermelho do nosso sangue fervendo o carnaval, e o mesmo branco do ojá de Iroko, pedimos licença para celebrar a felicidade da devoção, e oferecemos um banquete da alegria de viver, sob a sombra da árvore sagrada, a unidos de Padre Miguel, emocionada e aguerrida na gira da Vila Vintém, a passar pela Sapucaí, canta os mitos e histórias sagrados, festejando as raízes, o tronco, os galhos, as folhas e o axé da grande árvore, ajoelhando-se respeitosa aos pés de Iroko, pelas graças abençoadas do orixá, aqui e agora, tributo ao senhor da árvore, é tempo de xerê, no tronco da gamileira, meu Iroko, eu vou louvar. Legenda por Sônia Ruberti